Matius viu a bola e sabia o que iria acontecer. Foi uma expulsão instantânea, mas o alemão lhe foi na pior. Os jogadores do Real Madrid não continuam acreditar que a pisada de Juanito custou caro para eles. O Bayern de Múnich venceu a partida da Champions League de 1986-87. Essa não seria a última vez que Lothar celebraria as custas dos madrilhenos. Em 2000, Lothar Matius se despediu do rio de seu coração. Sua última partida foi justamente contra o Real Madrid. No segundo tempo, o alemão foi substituído. Lothar Matius verlässt als Bayern-Profi das Spielfeld. Riesenapplaus brandet auch. Die Zuschauer, die Fans erheben sich von dem... A partida da Rino, o Bayern venceu a Madrid novamente. Matius estava feliz. No chato pela vitória. E o bem, o risco. O alemão se aposentou um grande estilo. Foi o reflexo de uma carreira de sucesso. Ele jogou 12 temporadas no Bayern de Múnich, ganhou alguns desligas sete vezes, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Copa da UEFA. Matius jogou mais de 400 jogos com a camisa Bazaar e foi duas vezes o jogador do ano na Alemanha. Matius foi e foi um ídolo, tanto no Bayern como na Alemanha, porque reflejava principalmente o arquetipo do clássico futbolista alemão. Era disciplinado, tinha carácter, força mental e se movia e manejava muito bem o valor. Na mesma linha, eu considero que sua carreira, tudo o que ele conseguiu, responde a isso, a o que é ser um líder na cancha. E sempre esteve lá. Ja, Willen schlug über den Ball, man versuchte auf Seiten der Engländer noch auf Abseits zu protestieren, mas Lothar Matheus foi na 31 min. acabe para Corvola, o que ele ainda tentou. E aí A trinta do jogo com o jogo com o jogo A trinta do jogo Legenda por Sônia Ruberti